Salve Maria, meu nome é Valneia de Maria, sou consagrada de Nossa Senhora há sete anos, pelo método de São Luís Maria Grigão de Monfort, e hoje ensinar a preparar o óleo do bom samaritano, que está sendo tão comentado esses tempos, nós vimos recentemente o padre Lara Duarte, aquele exorcista de português, que sempre está aqui no Brasil, graças a Deus. Vi também a irmã Zélia dando essa receita no Instituto Resset, muito bom, eu inclusive peguei a receita da irmã Zélia, que ela ditou direitinho, ela falou, pediu para a gente pegar uma planeta e anotar, e foi quando eu comecei a fazer. E assim, gente, a gente sabe que tudo que vem do céu, como Nossa Senhora, tudo que é revelado, é maravilhoso demais, é para algo muito bom. E o padre Lara Duarte nos disse que foi na época da pandemia, olha só o tempo, né? Muito difícil, afetou muito as vias respiratórias, inclusive o pulmão, né? E esses olhos, com certeza, fizeram muitos milagres. Então, eu resolvi fazer também, né? Resolvi passar esse ensinamento também que eu aprendi e aprendo a cada dia. Então, para isso, nós começamos preparando o ambiente onde a gente está. Chama Nossa Senhora, faz nossa oração, começa rezando o terço. Eu gosto de um ambiente bem calmo e bem silencioso. E aí, eu coloco lá em Fátima, em Portugal, né? Ao vivo, Nossa Senhora de Fátima aqui, olhando para a gente, né? Me ajudando sempre a cada dia. Convido São Miguel Arcanjo, meu anjo da guarda, e aí começo, tá bom? Então, eu gostaria de ensinar para vocês, vocês se unam. Vocês que têm grupos de orações, é muito bom. Porque vocês podem se unir para comprar esses olhos para então fazer. Porque são olhos caros, tá certo? E a gente, se quiser anotar, pode anotar, pegar a caneta, pegar o caderno e começar a anotar e fazer. As irmãs, vamos fazer, vamos ajudar o próximo. Porque se foi para Nossa Senhora ver, numa época de uma pandemia, avisar que tem esses olhos do bom samaritano. Quem foi o bom samaritano, né? Quem foi o bom samaritano? Nós podemos ser o bom samaritano também. Então, é importantíssimo que nós façamos também. Sigamos os passos de Jesus Cristo, tá bom? Vamos lá. A gente usa o azeite extra virgem ou o óleo de coco, tá? Na quantidade de 250 ml. Aí a gente vai colocar 5 ml de canela, tá? Eu uso os olhos do terra. 5 ml de canela, 10 ml de cravo, 10 ml de limão E 10 ml de eucalipto, tá? E 10 ml de alecrim. Então, fazendo direitinho nessa receita, a gente obtém os olhos. É claro que a gente vai ter cuidado com o manuseio, né? Álcool nas mãos. Luvas, tá? Recipientes, todos esterilizados. Olha, o meu... Eu preferi fazer em frascos ambar, de cor ambar, 10 ml, tá? E aí eu mesma preparei as etiquetas e coloquei, tá? Vi um bom samaritano, coloquei. Então, assim, maravilhoso. Tá bom? 10 ml. A princípio, quando ficou preparado, foi assim. E aí, com a etiqueta, assim. É bom colocar a data de validade dos olhos, tá? Então, espero ter contribuído com vocês. Peço a Deus que se espalhem. Se vocês puderem fazer vídeos nos seus grupos, se quiserem colocar esse meu, pode colocar, tá bom? E também podem, ao preparar, vocês façam seus vídeos e coloquem nos grupos de vocês. Tá bom? Então, salve Maria Santíssima! Viva Nossa Senhora de Fátima! Viva Nossa Senhora!